Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é inspirado em vocês. Me inspirei na maquiagem de um leitor, dessa vez não será leitora. E foi essa maquiagem, boca azul, olho com esse tom mais claro, cantinho preto, bem clássica, com delineado de gatinho, tá? E o autor da maquiagem é o Marco Antônio, Marcos Antônio. E é isso gente, esse é ele, acredito eu. Eu tenho três vídeos que eu já fiz inspirado em leitoras, vou deixar uns links aqui abaixo para vocês conferirem, ok? Agora chega de papo, vamos lá começar. Asa de Borboleta da Cigana, número 11, eu aplico bem abaixo da minha sobrancelha. Agora uma paleta de 15 cores da Bittarra, eu vou pegar esse tomzinho marrom e esfumar no côncavo. Gente, eu não tenho a mínima ideia dos produtos que ele usou, é o que eu sempre falo que quando eu me inspiro, é no pessoal que me segue. Então assim, eu tirei uma base do que eu vi e tentei reproduzir, tá? Obviamente não fica igual, mas é isso aí, esse é o resultado. Se você também quer aparecer aqui nos vídeos com a maquiagem inspirada em você, me marque na hashtag leitoras lindas da K. Vou botar com a asa de Borboleta e aplicar no canto interno. É bem fácil e rápida essa maquiagem. Eu nem sei se ele usou pigmento, mas eu vi que é uma sombra bem clara, tá? Então eu resolvi usar esse pigmentozinho aqui que eu tinha. Um pouquinho de sombra preta no cantinho externo ali, marcando o côncavo. Depois a gente começa a esfumar. Troco de pincel pra dar mais acabamento nas bordinhas. E agora eu já vou pro delineador líquido. A lista dos produtos está aqui abaixo, tá? Puxa a perninha. E é isso. Agora a gente aplica um pouquinho de preto na raiz dos cílios. E finaliza com o rímel. Agora eu colo os cílios. E é isso pros olhos. Pro batom eu escolhi esse da Tracta, que é um roxinho. E porque eu não tinha azul, tá? Eu tinha esse. E pronto. Esse é o resultado final. Marco Antônio, espero muito que vocês tenham gostado da minha inspiração. Foi simples e rápida. E é isso. Lembre-se sempre de avaliar o vídeo, clicando em gostei. De se inscrever aqui abaixo. E de me acompanhar também nas minhas redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.